Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabela Santana, sou nutricionista e hoje vou convidar vocês a acompanhar meu próximo Conexão Esporte, que terá um novo quadro de Nutrimação, onde eu irei abordar temas de dúvidas relacionados com a nutrição e o esporte, para o meu conhecimento e a aplicabilidade no dia a dia. Esse era um prazer de estar com vocês e espero vocês no próximo programa.